O Edson Funk Quer romantizar, namorar Errada não tá Mas me acelerar Vou bregar E não vai rolar O lance é se curtir Pra gente ver no que dá Se for de ser vai ser sim Pode par Me obriga a te assumir Mas vou sumir se me obrigar Deixa como tá Quem mostra a língua quer leite Quem joga a raba quer tapa É fachada Reborei como macete É diferenciada É fachada É fachada Aula Quem mostra a língua que leite Quem joga a raba quer tapa É fachada Aula Reborei como macete É diferenciada É fachada Aula É romantizar, namorar É fachada É fachada É fachada É fachada Aula Reborei como macete É diferenciada É fachada É fachada Aula Quem mostra a língua que leite Quem joga a raba quer ta É fachada É fachada Revolando um bacete É diferenciada é faixa Na aula Revolando um bacete